E aí galerinha que se inscreve no meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer mais um vídeo, este vídeo vai ser uma promagem que eu vou fazer O pai ele tá indo ali, eu vou dizer que tem gente ligando para ele Só porque ó, não vai ter ninguém ligando não, vou mandar ele atender e falar Ele vai ficar falando, falando, falando e não vai ter ninguém Depois eu vou dizer que não tem ninguém, valeu? Eu espero que este vídeo chegue a 100 inscritos, beleza? Valeu, até daqui a pouco É, pai, tem gente ligando aqui para você aqui, ó Pai, tem gente ligando para você aqui, ó É, não sei quem é não, foi? Se sente aí Pai Oi 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 Alô A pegadinha Tem ninguém não É, valeu galera É, quem gostou deste vídeo Curta, se inscreva aí, viu? Valeu, é nóis Tamo junto Quero bater, quero ver se este vídeo chega a 100 inscritos, viu? Valeu Tchau Tchau Tchau